A menopausa é uma fase de transformações na vida da mulher. Naturalmente, muitas dúvidas podem surgir. Por isso, nós conversamos com quem conhece e pesquisa sobre o assunto. Então, a menopausa é a diminuição dos níveis hormonais femininos, principalmente o estradiol. Isso a maioria das mulheres já sabe, quando se tem o cessamento da menstruação, então é um período em que a mulher já não é mais fértil, né, então não tem risco de engravidar. Mas é um período difícil também. Difícil porque a mulher vê o seu corpo se modificando. O que que acontece? Pele seca, o cabelo começa a cair, falta de disposição, aquela disposição que ela tinha ao acordar, ela já não tem mais. Os calorões, esses fogachos, eles são noturnos, Então, também atrapalha muito o sono, né, gera uma sensação ruim, de ansiedade, né. Então, a mulher, ela passa por essa transição também durante a vida. E para cuidar da sua saúde, a Biovitale tem uma ótima opção. A gente desenvolveu uma fórmula exclusiva para tratamento da menopausa, tá. Esse que se chama o Elevo Rosa. Esse produto aqui, ele é totalmente natural, não contém hormônios, tá. Ele não tem contra-indicações, então, se você é mulher, já tem, toma alguma medicação ou algo nesse sentido, ele não tem contra-indicação, tá. São apenas duas cápsulas ao dia. Em dez dias, o efeito já é sentido. Redução dos calorões ou até mesmo cessamento dos mesmos. E também a melhora no aspecto da pele, do cabelo, da unha, né, vai se tornar mais hidratada a pele. E a disposição, a mulher vai se sentir mais disposta para enfrentar o seu dia a dia. Então, para você, a mulher que se interessou nesse produto, acesse a nossa página, que é www.biovitale.com.br. E saiba mais, pode adquirir ele pela nossa página.